E aí, você viu, tá mano? Tá gravando? É, foi. Sobe. Então, salve aí. Correu que sobe, mano. Não deu pra parar ainda. Eu freio o máximo que eu pude pra parar aqui. Ó, os caras CG, tá na frente ou atrás? Tá na frente, passou quase agora. É capaz deles passarem direto no lugar de entrar, boy. E aí, pai? E aí, uma viseira. Eita, porra. Tá um pedaço aqui, ó. E aí, beleza? Tranquilão? Tranquilão. Bora tirar as fotos? Bora, bora. Bora lá, bora lá. Aqui, ó. Lucas Motovol. É nóis, bora. Tamo junto aí, ó. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis. Cadê o resto, ó? Tranquilão. Tranquilão. Bora. É nóis, é nóis. Eu tô fazendo o dia todo dia que eu espero ir no voce. Foi, mano. Caraca. E aí? 10 horas aqui esperando. Foi? E aí, menino? Ximaria, hein? Ainda bem que eu consegui parar, boy. Eu achei que eu consegui parar, não. Tá bom? Eles falaram. Faz tempo. Tá mil mil, Lucas. E aí, o coração tá mil? Oxe. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ó, aí, ó. Bota a coisa e pronto. Ele vai... Top? Eu vou tirar o capacete daqui. Deixa eu tirar o capacete daqui. Deixa eu tirar o capacete. Deixa eu tirar o capacete. Bora, mano. Corta, corta aqui assim. Segura aqui assim, ó. Não, não, não. Aqui, aqui. Guarda aí. Novo. Obrigado, viu? Tchau, tchau, mano. Eu quero te contar outra vez. Obrigado, viu? Pode. Vai, vai. Obrigado. Tá gravando? Tá gravando. Falou, falou. Mano, não dá não, não dá não. Caiu, já era. Se eu for colocar, aí ela vai cair igual a do outro. E eu vou perder esse bagulho. Coloca na bolsa. Coloca no bolsa até reparar. Ah, mano. Acabei de perder o pezinho. Ô, caiu de novo. Ainda bem que ele caiu na hora, tá ligado? Caiu isso na BR, ó. Eu paguei foi 120 no bagulho desse, mano. Não sei por que, sempre folga. Se já é pra XJ mesmo. Mas isso aí, eu vou andar agora sim, ó. Com a mão aqui em cima. Porque no outro vídeo que caiu esse daqui, ficou tipo assim, ó. Vem que bagulho estranho. Tá ligado? Então, vamos andar assim, ó. Pro vídeo ficar mais legal. Não foi culpa do moleque, não. É porque, realmente, se solte e folgou, é porque tem que folgar mesmo. Velho, é porque eu não tava gravando. Mas, rapaziada, ali, quando eu mando, eu tava, acho que, uns 180, 190. Quando eu desci, eu vi adulto. Moleque, caiu. Mano, pode parar a moto. Foi foda, mano. Mas deu pra gente parar. Então, é isso aí. Salve, família, salve, rapaziada. Meu canal, salve, primas. Mais um vídeozão. Simbora, moleque. Então, com a população do outro vídeo, isso aqui é a parte de hoje. Estamos indo pra Aliança. Chegando em Carpina aqui agora. É, eu espero que a galera que veio na frente, de CG, que a gente veio um pouquinho atrás agora. No outro vídeo a gente foi na frente, dessa vez foi um pouquinho atrás. Eles tenham entrado, espero que eles tenham entrado ou parado. Porque se ele pegou o sentido pra lá, ó, já era, mano. Vai se perder. Ali, ó. Sabia, pararam, graças a Deus pararam. Ha! Os caras estão destruindo o bagulho do posto, mano. Oi! Ei, demoramos, mas chegamos. Demoramos, mas chegamos. Bora. Dá lá aí. É nóis. Ainda bem que caiu na hora, foi, mano? E o moleque, quando ele cortou, que ficou folgado ali, tentou não colocar. Com medo. Mas não foi a culpa dele, não. É porque, quando a geral vai cortar, quando tá do lado, sempre segura nele. Aí vai assistindo puxar, puxar, puxar. Aí folga, tá ligado? Agora não deveria ser assim, isso é um bagulho forte, né? Deixa eu cortar. Bora. Então caiu! Acho que é o tronco! Aí eu quero cortar, eu quero cortar, eu quero cortar. Meu Deus! Agora é mão vindo, mão vindo, agora é o bagulho do olho. Ô, louco, cachorro! Ô, louco, bicho! Valeu! É nóis, tamo junto, mano. Falou! Olha só! Meu Deus! Ai, vela! Amém. Estou indo? Estou indo? Ou não? Estou indo... Estou indo? Aliança, aliança, primeiro acesso, é aqui, mano? Eu não sei se é aqui, velho Olha a galera aí, olha a aliança Olha, rapaziada, agora vamos chegar aqui na cidade de Aliança Creio que eu saí aqui na entrada Tem uma placa ali, um quilômetro Aí eu, pô, botei pra gravar Estamos aqui já, ó De moto que só o caramba, só a rapaziada falou que a gente ali agora Ui Como a gente não conhece, no caso eu não conheço Nunca vim pra Aliança, já passei por aqui, ó, pela BR Mas nunca vim pra Aliança, não Então eu não sei nem ser Sabia não onde aqui era Vou falar a metade de vocês Sabia não onde aqui era Mas pelas placas, né, mano? Botou o GPS, viu que era pela 408, pá Aí a gente conseguiu chegar aqui Segurar aqui que eu falei a você, mano Tá um bagulho estranho, mano Eu só vou ajudar quando eu vou pra Recife Tem Aliança, primeiro acesso, boy É pra lá, é? Então volta Arthur passou direto, chama Arthur lá, por favor Eita, cara! O bagulho tá doido aqui, rapaziada Já estamos na cidade Já almoçamos Já almoçamos Já comemos Já bebemos Muito bom Agradeceu os brothers lá Já esqueci, mano A senhora é Vânia Fernanda E o outro brother Já esqueci o nome Já acolheu a gente ali A gente tem algum solar Comeu pra caramba Então só tem que agradecer aí, ó A galera que tá apoiando a gente E esse evento aqui A gente não cobrou nada, mano Ninguém já paga nada pra entrar Só um quilo de alimento E por aí vocês já tiram a ideia já Bora ver, bujou Entrou em choque, mano Vamos partindo pra quadra Agora vai ser a quadra municipal aqui de Aliança E de lá Vamos passar acho que duas horinhas lá Uma hora e meia mais ou menos Faz três e meia a gente tá voltando Tem muita moto, mano Porque tem muita gente lá atrás também E a gente falou que a gente ia de boa Lá de onde a gente tava até a quadra Mas pelo que eu tô pegando Não tem como ficar de boa, não Ata lombada alta, mano Mas pelo que eu tô pegando Ainda vai ficar aqui na cidade Ainda vai ficar aqui na cidade da porta Deus me livre Vou ter que deixar a moto aqui Eita porra Velocitão Chama filho que o bagulho é louco Cê é louco Entrou em choques Tudo e todo Puxa ai Puxa ai Demorou Eu tenho tudo sob controle Eu tenho tudo sob controle Eita porra Eita porra Bruninho bota não tem capacete Só o Bruninho quer causar Eita porra Misericórdia Estamos chegando na quadra Na verdade quando a gente chegou aqui Em Aliança mais cedo A gente foi direto para a quadra Só que acabou que a gente tinha que almoçar Porque voltou E a quadra estava fechada também Porque estava muito cedo Muito cedo não Sei lá Tava uma hora só para começar o evento E agora são 2h09 Então estamos beirando o horário do evento mesmo Fica no branco E agora é um quadra Vamo 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 Da me voa Vamo Deu o cara Que é gente mano Vamo 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 Opa pode entrar não? Pode entrar não? Tu tá tomando conta aqui? Essa daqui é pra entrar, mano. Essa, aquela ali, ó. E aí, beleza? Suave? Suave? Oi? Eu vou dar, deixa eu pegar que eu vou entrar. Oi? Lá dentro, lá dentro. Vamos entrar, vamos entrar. Tá ruim, mano, tá ruim. Então eu vou voltar pra Recife. Bora. É pra se machucar, é pra se machucar. Valeu, valeu, valeu. Bora. Vai. Bora, bora lá. Aonde, aonde, aonde? Qual o celular? Valeu, valeu, valeu. Dá pra se machucar aí. Valeu, 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 valeu. Bora, bora. É nóis, é nóis. É, bom entrar, pra entrar. É nóis, é nóis, gira aí. Valeu, valeu. Dá pra se machucar aqui, moça. Obrigado, obrigado, obrigado. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. E aí? Aonde é, aonde é? Dá licença, dá licença. Conseguiu entrar, moleque! Yuhu! Boa noite! Vai, 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 vai Imenso amor Por essa grande meta cumprida Lucas Motovlog tem amor a essa família